Projetos de estudantes da Fundação Matias MacKellini, aqui da capital amazonense, foram aprovados em uma feira de ciências nacional. E agora os estudantes vão até o estado de Santa Catarina, representar o Amazonas. Cauã e sua equipe desenvolveram uma máquina tampográfica para ovos de galinha. O projeto tem como objetivo fazer a marcação individual dos ovos do animal. O Eggster é uma máquina tampográfica voltada para a marcação de ovos de galinha. Bom, esse processo tampográfico é basicamente o processo de marcação do carimbo em ovos, com algumas informações que são importantes para caso o rastreamento desses ovos seja necessário. Informações essas como a data de validade, ou a data de fabricação, ou até mesmo o lote em que esses ovos estão inseridos. E essas informações são inseridas nos ovos para uma questão de segurança mesmo, de saúde pública. Oito projetos de estudantes da Fundação Matias MacKellini foram classificados para participar da Feira Brasileira de Iniciação Científica, a FEBIC. São diversos jovens cientistas reunidos e, nesse ano, o evento ocorre em Santa Catarina. Carlos e os amigos, por exemplo, desenvolveram uma máquina trituradora de vidro com o objetivo de auxiliar na reciclagem de um material que pode poluir o meio ambiente. Aqui o nosso projeto, que é chamado Vidratos, é uma máquina trituradora de vidro com sistema de ensacamento. Mas por que exatamente uma máquina ou triturar vidro? A gente sabe que o vidro é um problema global, principalmente que na cidade também a gente tem que, em todo canto, a gente acha insumos de vidro, cacos de vidro, garrafas de vidro jogadas e ninguém exatamente faz algo com isso. A nossa máquina vem para solucionar esse problema, basicamente o transporte do vidro, que aqui na cidade é altamente complicado e, por isso, somente cerca de 1% desse material é reciclado. A gente, com o projeto, vem com a missão de aumentar essa taxa, promovendo uma melhor reciclagem desse material aqui na cidade. E foi a partir da produção desses projetos que esses estudantes foram selecionados para uma das maiores feiras de ciências do Brasil. Agora, a missão aqui é representar o Amazonas. Todo ano, nós temos a nossa feira tecnológica da Fundação. Então, a gente já trabalha nessa pegada científica. E, paralelo à nossa feira, a gente também escreve outras feiras científicas pelo Brasil inteiro. Febic foi uma que a gente conheceu esse ano e a gente escreveu em torno de 15 projetos, desde a primeira fase. Na fase final, nós chegamos com oito projetos finalistas. Os projetos são bem variados. Nós temos projetos que vão trabalhar com a parte ambiental, tem a parte agrícola, que isso é muito interessante. Tem a parte industrial, projetos que trabalham com maquinários industriais. Tem também projetos sociais, que trabalham na parte de humanas, na parte de inclusão, educação. Nossos projetos são bem variados. Aqui nós temos uma amostra de alguns projetos, mas temos basicamente todas as áreas. O Edélio voltou o projeto para a realidade amazônica, desenvolvendo um dispositivo para a recuperação de lagos poluídos. O projeto Trofus é um dispositivo para auxiliar a recuperação de lagos eutrofizados. Mas o que seria esse fenômeno? Bem, ele é popularmente conhecido como o Pano Verde. Um exemplo aqui em Manaus é a Lagoa do Japim. E o Trofus é feito para esses ambientes. A partir de um filtro, ele realiza a retirada desse excesso de matéria orgânica, o que permite a recuperação do ecossistema. Ele pode ser controlado tanto manualmente, com acionamento manual, com botões, ou aplicativo. E falando um pouco sobre o aplicativo, é um meio de comunicar o usuário ao dispositivo, onde ele consegue iniciar o ciclo de limpeza, finalizar a qualquer momento. E ele tem um feedback do histórico de uso, com data, hora. E além disso, tem informações sobre como fazer conexão com Wi-Fi, porque ele também pode ser utilizado com Wi-Fi, e entre outras coisas. Para os acadêmicos, o objetivo foi propor soluções para diversas problemáticas do cotidiano. Muito orgulho. O professor é quase um pai, então basicamente a gente fica muito realizado. Eu estou com esses alunos há mais de um ano. Três anos que eu dou aula para esses alunos. Então, ver o final, a reta final do terceiro ano, eles concluindo o terceiro ano, sendo finalista de um evento científico, é algo muito gratificante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.